Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal. Hoje já estamos na novena do Natal, eu creio que já estamos rezando. Como todas as famílias, todos vocês devem estar já fazendo sua entrega, seu ato de amor, gestos de carinho, cuidar de alguém, de fazer algo bom, um sacrifício a oferecer, uma caridade, um gesto concreto. Façamos algo para esperar o menino Jesus. E nós que nessa noite, neste dia, estamos para nos consagrar ao Senhor, entregar todo o nosso coração, estamos aqui exatamente para isso. Porque esperamos a vinda do reino, esperamos que esse menino chegue e nossa casa seja transformada. Por isso já entrega a sua casa, nessa oração, vamos consagrando tudo o que temos. Também já disponha a sua água, o sal, para tornar sacramental. E assim vamos receber esse menino com todo o nosso amor. Convido vocês a rezarmos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu, a minha família, nos consagramos totalmente aos sagrados corações de Jesus e de Maria, para cumprir unicamente a vontade do Pai e para que venha logo a nós o vosso reino de amor e de paz. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre esta água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoamos também o sal. Deus de bondade, abençoai o sal. Que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-la fecunda. Fazei, ó Deus, que por toda parte, onde esta mistura de água e sal for aspergida, seja afastado todo ataque do inimigo e guarde-nos constantemente a presença do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Toda a graça que chega na tua casa, chega no teu coração neste dia, nós pedimos ao Senhor agora que se confirme nesta bênção e nossos corações estejam prontos para receber este Jesus que vai chegar esta semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.